E agora a gente mostra um ladrão trapalhão que se deu mal, muito mal. Daniel dos Passos Siqueira de 25 anos ficou preso no muro ao tentar invadir uma casa na manhã de domingo na Compensa Zona Oeste de Manaus. Os moradores ouviram um grito e encontraram Daniel entalado. Eles acionaram o corpo de bombeiros que resgatou o bandido desajeitado. Ele prestou o depoimento à polícia e depois foi liberado. Quatro presos foram transferidos do presídio de Parintins para o Instituto Prisional Antônio Trindade aqui na capital. Eles estariam planejando uma nova rebelião. Iraílto Correia Pereira, o Deco, Ellerson Faia Pantoja, o Erê, Roberto da Silva Costa e Kenison Nogueira foram transferidos de surpresa para o Instituto Penal Antônio Trindade na capital do Estado, depois que o diretor da unidade prisional de Parintins, Bosco Paulain, descobriu que os quatro articulavam uma rebelião no presídio local. Após uma visita dos juízes que vieram aqui na unidade prisional, conversaram com os internos e nós conseguimos abortar essa rebelião. E também foram quatro detentos, né? Haveria a possibilidade de deixar entre aspas a vaga para, ok, já foi quatro, uma vaga para mais dez, né? As autoridades policiais descobriram também que durante a rebelião, dois presos seriam assassinados pelos detentos considerados xerifes do presídio. A ordem de transferência foi do juiz Fábio César de Souza, da vara de execuções da comarca de Parintins. A transferência de presos que cumpriam pena aqui na unidade prisional de Parintins provocou uma reação dos demais detentos. Aqueles que tinham armas improvisadas em seu poder, como esses estoques que você confere nas imagens, hoje pela manhã chamaram a direção do presídio e entregaram as armas. E hoje a Defesa Civil enviou alimentos e medicamentos aos municípios atingidos pela cheia. Outras informações com a repórter Priscila Gama. Priscila. Os municípios de Envira, Itamaraty, Eirunepé, Guajará e Pichuna vão receber 16 toneladas de alimentos, seis kits de medicamentos e cinco mil frascos de hipoclorito de sódio para a água ficar mais potável e reduzir o risco de contaminação. A preocupação da Defesa Civil com esses municípios é porque eles estão em situação de emergência por conta da enchente. Sendo que Eirunepé vai ser o centro de apoio, o município estratégico para dar toda essa ação de resposta. As respostas estão divididas de três levas. A primeira leva agora com essas pernadas de aeronaves até R-42 levando apenas cestas básicas. A segunda leva sai pela manhã cedo com medicamentos em aeronaves menores a ser distribuído por esses municípios. Esse município se encontra realmente em situação de emergência com praticamente oito mil famílias afetadas, em torno de quarenta mil pessoas diretamente. Além dos municípios da Calha do Juruá, a cidade de Tabatinga e mais três municípios do Alto Solimões devem ser os próximos a receber ajuda humanitária porque também já estão em estado de alerta. Eu volto com você Marcela. Obrigada Priscila. Carnaval, desfile das escolas de samba vai ser neste sábado, por isso o ritmo dos trabalhos nos galpões segue acelerado. As agremiações correm contra o tempo para deixar tudo pronto e fazer bonito na avenida. A preparação está a todo vapor nos barracões das escolas. Há seis dias do desfile, muita correria. Nesta escola vão ser cinco carros alegóricos. 50 trabalhadores dividem as atividades para levar a aparecida a mais um título. A gente está correndo contra o tempo. Em outros carnavais a gente já fez, a gente já teve um barracão bem mais tranquilo. Já era para a gente ter as cinco alegorias fechadas. Hoje nós temos três, mas a gente garante que vai ficar tudo pronto. O samba enredo deste ano conta um pouco a história do Acre. A foto do Chico Mendes se transforma em desenho e depois no boneco. Aqui são usados 80 blocos de isopor e os ferros são todos reciclados. E tudo começa assim, com o desenho, depois a estrutura e aos poucos vai ganhando forma, cor e movimento. É muita gente trabalhando para garantir. Um aplauso do público e a nota 10. Nesta outra escola o ritmo é o mesmo. A gremiação vai mostrar na avenida um pouco das construções modernas do Amazonas. As pontes 7 de setembro e do Rio Negro são destaques. Ano passado a gente teve um desafio aqui. Esse ano não está sendo diferente, mas a gente conseguiu contornar todas as dificuldades. Estamos aí com um trabalho maravilhoso para apresentar para quem quiser ver. 35 pessoas envolvidas no trabalho para construir os 5 carros alegóricos. 4.500 pessoas vão desfilar no sábado. E um pouco disso tudo vai poder ser visto a partir de amanhã com os ensaios técnicos. Na terça são 5 escolas e na quarta é a vez de mais 4 agremiações. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri